Uma vida saudável vai além de não ter alguma doença. É importante o bem-estar físico, mental e social, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tem um portal na internet que pode apoiar quem está em busca de mais qualidade de vida. Se você é uma dessas pessoas, que tal começar hoje no Dia Nacional da Saúde? Depois de conviver por cerca de 15 anos com a obesidade e chegar aos 174 quilos, a Glenda tomou a decisão de mudar de vida. A cirurgia bariátrica foi o início da transformação e em um ano ela perdeu 81 quilos. Hoje ela tem muito mais saúde e disposição. Se não tiver uma mudança no pensamento, se não tiver uma mudança nos hábitos, incluir atividade física, alimentação balanceada de acordo com aquilo que é prescrito pela nutricionista, uma suplementação correta, fica muito difícil ter saúde e manter essa perda. Nos últimos anos, o Brasil registrou aumento nos índices de obesidade, diabetes e hipertensão, doenças muitas vezes provocadas pela falta de hábitos saudáveis e que são fatores de risco para problemas ainda mais graves. A pessoa viver uma vida que não é saudável predispõe à obesidade, ao diabetes, às alterações do colesterol, hipertensão arterial, também predispõe a doenças cardiovasculares. Então a gente tem uma gama de condições que estão relacionadas a hábitos ruins. Para mudar essa realidade, pensando no bem-estar dos brasileiros, o Ministério da Saúde disponibiliza o portal Saúde Brasil, que traz conteúdos para uma vida mais ativa. São receitas, matérias, vídeos e podcasts para quem quer começar ou recomeçar a atividade física, comer melhor, ter um peso mais saudável e parar de fumar. Os conteúdos são produzidos a partir de entrevistas com especialistas e de publicações do Ministério da Saúde, com formato simples e acessível. Quem quiser também pode receber todo o material pelo WhatsApp. Basta se cadastrar com o nome, e-mail e número do celular. E para além do bem-estar físico, os novos hábitos também têm resultados na saúde mental. Faz uma diferença absurda na saúde, no bem-estar. Os exercícios mesmo, eles liberam dopamina, né, e serotonina. Então a gente começa a se sentir melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.